bom nesse vídeo aqui que ela tá mostrando aqui para você né como que você vai tá fazendo o cadastro aqui na plataforma da gate.eu tá bom eu vou tá realizando o cadastro aqui junto com você para gente poder tá vendo aqui como é que é que realmente é feito tá então vamos lá o link da plataforma para você tá se cadastrando tá aqui na descrição do vídeo e nos comentários fixar tá bom que é o link da cada plataforma né oficial aí né da gate.eu né aonde tem várias criptomoedas criptomoedas né novas né que são lançados no mercado também sai primeiramente aqui né antes de ser lançado na bairros e nas outras grandes plataformas do mercado tá então vamos tá fazendo cadastro aqui né no caso aqui vamos tá colocando o e-mail vamos colocar a senha estamos aqui no país de residência que é o brasil vamos aceitar os termos e vamos escrever vamos aguardar vamos clicar aqui nesse robozinho aqui ok agora foi enviado aqui deixou porque nunca foi enviado aqui né um código aqui ó tá aqui já no e-mail tá vou copiar o código retornar só aguardando agora e ok aqui como você pode notar tá pedindo uma verificação de identidade aqui né é isso aqui ó vou clicar aqui para poder verificar agora provavelmente identificação vai ser feita diretamente no seu celular tá bom porque principalmente meu computador aqui não tem a câmera para poder continuar gravando não tem câmera aqui né então não tem como continuar fazendo por aqui mas aqui também você viu verificação de identidade conclua verificação para reivindicar de 50 a 100 dólares isso aqui eu quero continuar para a gente poder tá vendo aqui o tempo estimado de dois minutos então vamos lá vamos clicar aqui em verificar agora ok aí aqui a gente tem nacionalidade tem um nome né como está colocando o nome aqui coloca o primeiro e coloca o sobrenome aqui na outra parte tá eu vou estar utilizando aqui o cpf mesmo ok e vamos estar colocando aqui o cpf para a gente poder tá entrando ok vamos para a próxima etapa ok aí aqui tá pedindo a carteira de identidade que é o recomendado né aí você pode por a sua carteira de identidade ou o seu passaporte ou então habilitação eu vou tá utilizando a habilitação tá vou clicar aqui para próximo e aqui ó aqui ó reconhecimento facial com câmera do pc se você tiver no pc ou se você pode tá utilizando aqui também né no caso o celular tá eu vou tá utilizando aqui o celular ok para mim poder tá dando continuidade só fazer a leitura do do qr-code aqui feita a leitura dele vai precisar clicar aqui em pesquisar tô só falando aqui para você o que que tá acontecendo aqui no celular tá vai clicar em verificação aí aqui no celular então nós vamos fazer aqui ó aqui tá falando para digitalize o código né com app bp get ou vamos entrar aqui na bp get ou provavelmente você vai ter baixado aí também baixa ele aí tá vamos lá e ok aqui ó só permitir aqui então aí no caso você tá logando o seu aplicativo né colocando o seu e-mail sua senha que você já fez o cadastro inicial e vai tá colocando o código né que vai aparecer no e-mail e vamos confirmar iniciar aqui beleza aí aqui já tá pedindo para poder tá fazendo uma ativação mas por enquanto agora eu não vou tá fazendo vou ignorar tá aí agora nós vamos tá fazendo essa leitura aqui né desse qr-code aqui que vai tá aqui na tela aqui né que é do aplicativo lá na parte superior do aplicativo tem a parte de atendimento de suporte e no meio tem ali no digitalizador tá bom e tem um bonequinho ali então você clica ali no meio do digitalizador né eu vou por apenas esta vez e vou digitalizar aqui nem vou fazer essa leitura beleza agora sim ele vai estar dando continuidade tá que que ele tá falando aqui agora aqui para poder negócio de iluminação né e tudo mais então eu vou tá fazendo clicando em seguinte eu vou tá permitindo aqui o acesso ok permitir que o acesso não tem que permitir tudo né se não permitir tudo é um transtorno eu vou colocar aqui ó todos os países exceto estados unidos porque você colocar os estados unidos eu vou tá morando estados unidos né então eu vou colocar aqui todos os países aí agora vamos tá tirando foto documento de identidade ok tirei frente e verso do documento tá e agora eu vou ter que tirar uma uma selfie aqui e aí no caso né basicamente aqui eu tive que fazer uma movimentação tá bom com rosto né na hora da selfie tá então aqui já foi feito tá bom já vou pegar aqui ó clicar aqui próxima etapa e beleza aí aqui agora é aguardar tá então como você pode ver foi feito aqui já o formato aí tem que aguardar que ele tá falando aqui ó até atualizei aqui agora aqui para você ver a verificação de identidade verificado ok então foi aceito aqui pelo jeito tá meu nome completo de cima identidade então foi feito certinho aí nessa aqui ó né acabamos de verificar aqui aí aqui para poder verificar novamente é só clicar aqui aqui ó verificar né que aqui já vai ser o endereço tá bom aí aqui você procura aqui ó Brasil né que é tarde seu endereço código de postal aqui né só sep né aí vamos ficar próximo e aqui tá falando aqui a verificação pode demorar em mais circunstâncias especiais o resultado de revisão será notificado por e-mail interno obrigado pela sua paciência então esse aqui já foi feito aqui a primeira parte né então é só aguardar aí para poder tá pegando a segunda parte e é o seguinte aqui para poder pegar aquelas recompensas nessa tem que vir aqui ó na parte central de recompensas e aqui você vai dar continuidade na na tarefa né que aqui ó no caso aqui né terminar a verificação que a gente tá aguardando lá que o primeiro lá tem que fazer um depósito aqui ó faça o seu primeiro depósito de 20 dólares que vai dar na faixa aí de mais de 100 reais né cento e poucos reais tá e o primeiro trade aqui que eu creio que é esse trade aqui né que se refere né a tá fazendo a compra de algum tipo de moeda aqui dentro aqui tá então o que que a gente pode tá fazendo é seguir esse espaço aqui no logicamente você vai abrir a conta aqui dentro aqui para poder tá adquirindo algum tipo de criptomoeda então você fazendo isso dentro desse prazo aqui é de 14 dias você vai tá tendo né oportunidade de ganhar né de 50 a 100 dólares aí né em recompensas tá bom então vale bastante a pena mesmo aí né para você que tá buscando fazer o cadastro aqui na plataforma da gate o ok então é bem simples bem fácil de você fazer o cadastro aqui né então como você pode ver aqui é bem tranquilo mesmo link do site da gate o para você fazer o cadastro na descrição do vídeo e também nos comentários fixar ok então qualquer dúvida que tiver deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo tá então forte abraço falou tchau